Então a situação é o seguinte, eu já tenho 2 que é do magnésio, o nitrogênio aqui é 2. Eu tenho que descobrir qual vai ser a carga de elétrons dele, eu não sei qual é a carga de elétrons dele. Por enquanto vamos definir aqui o seguinte, um valor x para o nitrogênio. Por quê? Porque esse valor x do nitrogênio vai ser multiplicado por esse número que está fora do parêntese. Então vamos raciocinar aqui, eu tenho 2 magnésio, junto com o nitrogênio tem que dar 12. Só que o nitrogênio tem um 2 aqui de fora do parêntese que vai multiplicar o valor dele. Vamos pensar assim, que número eu vou colocar no lugar do x para multiplicar pelo 2 e somar com o 2 e dar 12? Esse número seria 5. 5 vezes o 2 que está fora do parêntese, 10. 10 mais 2 magnésio, 12. Então nós teremos 12 positivo e 12 negativo. Então o NOX seria magnésio 2, nitrogênio mais 5 e o oxigênio menos 2.